E aí galera, bom dia, boa tarde e boa noite, eu sou o Japa Eu sou o Biscoito E hoje nós vamos fazer um tipo diferente de vídeo Dessa vez eu pedi pra ele ver um monte de trailer de jogos indies do site Game Jolt E então ele escolheu um dos jogos de terror E o jogo escolhido foi? Stacks Por que escolhi esse vídeo? Esse jogo? Porque o trailer é muito falso Você mais gostou do trailer? As luzes apagando Que? As luzes apagando Tá bom Gente, eu não sei traduzir inglês Você é um explorador urbano procurando Você tá explorando dentro de um prédio, né? Onde tiveram experimentos aí E tem um rumor de que alguns dos experimentos realizados Foram não só ilegais como também super naturais E alguns dizem que o que quer que tenha acontecido Que tenha sido testado Ainda está lá, perseguindo lá no prédio Com uma... Que clang? Alto Barulho de metal Uma porta atrás de você Fecha E o único caminho pra fora Seria... Ir pra baixo Eita E agora? Como eu ando? Provavelmente é WSD Olha, avisa depois que você aprende Ele falou que eu tinha o único caminho pra fora E pra baixo, né? Então por que eu tô indo pra cima? É um botão ali Gostei de abaixar Ah, nem vem, velho Mano, os caras que assistiram esse vídeo vão ficar tontos Como que eu faço isso? Ih, os caras estão presos Ah, é claro que apagando a lanterna vai dar certo, cara Não, eu tava tentando achar algum botão Pra trancar Pra deixar o vídeo mais rápido Se você quiser ler o texto Você pausa o vídeo Ele vai ler e eu vou fazer o corte pro vídeo ficar mais rápido, beleza? Entendeu? Então você vai tirar fotinhos E zera a câmera É uma câmera meio... É tipo o Photoframe Oh, eu acho que você escolheu um bom jogo Esse papo Eu não li que tinha a câmera na câmera, né? Qual que eu apertava mesmo? C C Era C? Ah, só tem que tá com a câmera ativa Uma hora, eu tenho certeza que você vai sair da câmera e vai ter um bicho Olê Vida direita Vamos ver se o fã tá logo certo Às vezes ele tá do contrário Tá certo Como tá aí? Seu viado Como que tá? Vai ser uns barulhos meio loucos Acho que você teve alguma coisa Nossa, não é uma zona feia, né? Mexe meio fina essa mão Que legal essa ideia Sou foda, né? Eu tava falando dos envolvidores, mas tudo bem Ah, que sala que é essa? Eu consigo ver o número da sala Alguma coisa assim Eu não tô conseguindo sair Eu não tô conseguindo sair Tchau, hein? Tchau, força sobrenatural Eu tô até puxando ou parar Outro lado De novo, essa porra desse barulho Tem escada aí Verdade, o nome do jogo é stairs E a primeira escada que eu vejo Ah não, eu vi a do começo Tipo, você atravessa a porta, tá ligado? Oh, essa porta é vermelha Deve ter um cabelo Eu não vou abrir essa porta Ele falou Acho que eu tenho que deixar lá dentro Mantê lá dentro Alguma coisa Isso aqui é de onde eu vim, né? Mano, eu não sei Parece de onde você vim Já sei que aquela porta não serve pra nada Tá, isso aqui tá assustador Te dá uma Agonia Ah, eu quero deixar sair Você tá deixando perdido, tá ligado? Eu tô ficando agoniado, mano Não apareceu a mão Então Tem uma coisa aqui dentro Vou fazer aqui dentro Deixa eu usar a câmera, não Tô usando a câmera Quero sair daqui Que esse barulho me dá nervoso, velho Droga Nossa, você mexe a câmera muito rápido Acho que eu tô voltando pra onde eu tava Não tô Eu não posso melhorar desse Já virou tantas vezes Que eu não sei mais o que você tá fazendo Nossa, que agonia, mano Não acontece nada E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, eu tava andando assim no corredor Daí deu um... Mas apareceu alguma coisa? Não apareceu nada, mas fez um barulho Tipo, e deu uma... Tipo, interferência, tá ligado? O que agora você tá achando do jogo? Ela deixa muito tenso, sabe? Por causa de ser muito escuro, eu acho Sei Mas... É meio parado Meio? É, bem parado Pelo menos agora eu sei que quando tem alguma coisa que eu tenho que ver, ó Ele brilha É bem assim, né? Cara, que ronco, velho É tipo o seu, quando você tá dormindo ali Ah, não é assim, não Não é, é pior essa... Acho que eu vou voltar Parece que eu não esqueci nada Nossa Eita, precisa de uma sombra de sustento Mas o jogo é bom E foi assim que ele morreu E a gente acabou o vídeo Porque esse jogo tá chato E a bateria acabou Então a gente vai tentar fazer outro vídeo desse jogo numa próxima oportunidade E é isso Se você gostou desse vídeo, por favor, deixa um gostei Se você não gostou, pode deixar um gostei Se você quer ver mais vídeos do canal, por favor, se inscreva Quer mandar um recado pra alguém? Não, não, tô de boa hoje Até nóis, até mais Até a próxima Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend